Oi galera aqui, é o Kaique, hoje eu vou estar reagindo com o rap do Greninja, isso mesmo Daquele bichinho lá que é muito top, como dizia, é o meu pokémon favorito Eu gosto muito do Greninja, Greninja, é, o foco, ele não tem nada certo, mas olha aí, não, ele é muito lindo Greninja, ó, então eu vou estar me enrolando aqui, ó, me enrolando aqui, ó Aí a gente vai reagindo, nossa, ele é muito top Aí pode ser que eu reagei no vídeo do Rapaz, não, mas eu achei que não era maneirinho Que eu não me enrolando, 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 que eu não me enrolando Não, isso é muito errada, eu era uma ninja e eu não queria treinar, nossa, muito top Não, rejeitar, rejeitar, nossa Não, eu dou falso, rejeitar Também forte pra caraca Muito top grande Se é difícil não E olha ele é aguentamento Grovaia Muito top Muito top Eu não vi A partir do Pokémon E era acontecendo O outro grama Ele seguia avançando O teste formava uma grande equipe Uma união tão forte Que levava ao limite Não vocês conhecem o seu rival Eu não me abram Olhares de quem nunca tem o final Muito top essa batalha Na Liga Pokémon Eu não tenho uma carta dessa É muito bonito o Greninja A transformação mais forte surgiu É o oeste do Greninja E a vaga também Nossa O mega chaves é tipo ala Top O caminho do seu sonho Basta nunca desistir E eu sou muito Onde o Pokémon Eu nunca vi É O Pokémon Aquele velho Lá de O 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 Muita gente sabe que o Charizard do Alan ganha por resistência, por não ter mais resistência. Ó, gente, acabou. Deixa eu ver se tem um aqui embaixo. Não, tem um aqui embaixo aqui. Gente, eu vou pausar e vou procurar outro. Gente, eu vou pausar aqui e vou procurar outro. Gente, eu vou pausar aqui e vou pausar aqui. Gente, eu vou pausar aqui e vou pausar aqui e vou pausar aqui e vou pausar aqui. É verdadeiro Deus, ele é muito top, é Zeus, ele é muito afe, de algo pra outro. Ninguém aguenta, não sei por que convencer ele, se ele é o Deus, ele tem poder de tudo, né, Deus. Não tem nem graça, tipo assim, batalha com a Zeus, porque... Nenhum pokémon vai vencer ele, ele tem o poder de todos os pokémons. O que é isso? O que é isso? Óbvio, né, quem se criou os destrói. O poder do julgamento, o enro que todos cometem quando ferem os seus sentimentos, todos podem errar. No, o espiral é o Ash, ele é graça. Então, então, compou a cidade, podendo assim a sua dimensão voltar. Ciente que Deus, pokémon sempre vai o seu pincelar. O que é isso? Não é fraco ele, ele é fraco. Óbvio que o exorbitante é o que é bom progenitor. do raiquase, eu quero muito ver o raiquase eu acho que tem uns dois, e gente, ele tá reagindo a três raps, é isso mesmo nossa, quando eu vejo eu quero ver todos, isso que é engraçado e como eu sei que muitos que assistam esse canal, eu gosto de ver mais negócios mas também eu gosto muito ver mais raps, então eu vou ver bastante o raiquase, será que eu botei, é, o raiquase o raiquase, o raiquase, o raiquase o raiquase, o raiquase também tem um outro top de revista, Caracely Taranto não bölge, o Big говорит por ele até mesmo meteu que olhe boy e os primas Guilers foram acertados no céu ele habita talvez parece que leaning está então acérêtся é uma forma grata ela bugou, sabia Não sabia que era isso em algum jogo Pera aí gente, eu vou voltar aí no app Saiu, quer voltar, tá vendo? Gente, só vou pausar aqui o vídeo aqui, ó, rapidão Gente, voltei, mas é que eu saí dos negócios Porque meu celular tem um jogo que eu jogo bastante Que eu quero trazer pro canal É um jogo que eu sou muito bom Que eu sou Dima no jogo Não é Fifa, ele tá... Então falando Eu vou falar aí no... Eu não vou falar aqui no app Eu não vou falar aqui no app Eu não vou falar aqui no app O clarão do céu é a forma revelada O surgimento do lendário Raikaza Primal é igual a Primal Call of Duty Eu acho que é Mega ou Primal... Eu acho que é Mega O cheiro é do Alan É Mega ou Primal small Nossa... Nossa... É Mega ou Primal... Tá... É Mega ou Primal.... É Mega ou Primal... O surgimento do Mega Raikaza No céu ele habita, talvez esse Pokémon dragão exista O clarão do céu, a forma revelada O surgimento do lendário Raikaza O céu é uma velocidade, possível perder sua habilidade O clarão do céu, a forma revelada O surgimento do lendário Raikaza O clarão do céu, ele habita, talvez o Mega Raikaza A forma revelada, o surgimento do lendário Raikaza O Raikaza, eu vi uma série aí Não vou falar o nome do Youtube, eu já ouvi Mas como é assim, é, vamos falar É, tem uma batalha de triagem aí, quase O Mewtwo O Cidadão Mewtwo Ai gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu quero trazer mais por causa desse bug no meu celular Vou ver o que que tá acontecendo por causa desse jogo Gente, é o último rap, gente Eu ia ficar por aqui, mas eu vi que esse rap é o meu preferido Ele tava próximo Então tem que trazer, nossa Se eu não trazer, será muito vacilado Ai, esse bug é por causa de um jogo que eu sou Dima E quando chegar de Dima Vai pro jogo sozinho Ai eu tô tendo cedo de Dima É o último hein, não pode mais legal É bem mais vídeo legal que eu poste Mas por causa do Pokémon voador Apesar de ser pequeno, era desafiador Não abaixava a cabeça pra qualquer treinador Mas se ser capturado, se tomou tão leal E este se contou com a sua habilidade natural Mas teve aquele que o sobestimou Você menor não tinha forças para lutar Então com toda ação sou força de ele gostou Que com determinação tem o respeito pra lutar Ao evoluir, ele deu um novo poder O corpo do Tomás, chame, tchate Não, é um monte, é uma básica Só que não, assim, que apareceu do nada Ele rolou e aguenta Eu confio nesse nosso aqui no meu Eu confio, mas é um monte Ele é bem rápido Ele é o último O corpo do Tomás Para então chocá-lo O universo do Tomás Apareceu E um grande amor de Ash Logo recebeu Habilidades de Raul O deixa eu impressionado Se esforçava e ficava triste Quando algo tava errado Mas sempre persistia no treino para fumar Sabia que com empenho Tudo podia alcançar E no caminho encontraram Um pokémon lendário Estava muito enfurecido Os poderosos hábitos Voluntos de Taylorflame Foram enfrentá-lo Mesmo os unidos Não conseguiram derrotá-lo Vê a volta já caindo Voou para o salvar No momento evoluiu Para poder o enfrentar Demostra a grande velocidade Nessa evolução Desviando de seus raios Com grande precisão Eu acho que pelo menos 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 É uma de dracão Eliminando os índios de perder Chegou sua hora em fim de ganhar Perfeita em pegar show Todos que eu vencer Fazendo os hábitos respeitar Forte senso de honra Quero todos proteger Com sua determinação Pra ninguém irá perder O que fez pela floresta Sabe que não foi em vão Lutando para proteger Conhecido como campeão Com a garra de lutador Nossa ninguém teve que enfrentar A pose da vitória Mas a empresa iria falhar E esteve no mundo E esteve no mundo Não podia deixá-lo perdendo Ali com o seu respeito A amizade começou a crescer A hora do dia esteve O poder ao lutar Mas por ser ouro O meu zingue Não queria trabalhar Conflou que a rivalidade Aos concursos cresceu E o que juntos Eram fortes E a amizade prevaleceu Ele era o homem Sabe que os tinham que enfrentar Para todos protegerem Mas ninguém se machucar Seu destino Eu vou usar o meu dedo Mas o artículo Não esteve aí Não esteve aí na cena Toma Já toma E este vídeo foi este Espero que tenham gostado Não vou ver mais E fui